Olá estudantes da primeira série do Ensino Médio, estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? E a gente está aqui hoje para falar sobre o beisebol, tá? E quais que são os nossos objetivos da aula? É que você consiga associar a história do beisebol brasileiro ao nosso contexto cultural, que você consiga reconhecer as principais regras do beisebol e você consiga categorizar a dinâmica da prática do beisebol. Então, como que funciona? Às vezes você sabe o que utiliza, utiliza um taco, uma bola, mas eu não consigo contextualizar, eu não consigo entender o que eles correm, por que que correm, então a gente vai tentar entender isso aqui um pouquinho hoje. O beisebol é praticado no Brasil? Vocês acham que o beisebol é praticado no Brasil? Vocês acham que aqui a gente tem alguma equipe de beisebol? Tem algumas cidades aí que tem, né? Se sim, você acha que existem muitas equipes, são muitas equipes na sua cidade, existe uma equipe de beisebol? Vocês conseguem explicar as regras do beisebol? Não precisa ser detalhado, mas algumas regras vocês conseguem explicar? E você sabe como que se pratica? Como que é o jogo em si? Como que é feita a dinâmica do jogo? Você sabe explicar? Se eu sentasse com você agora, você saberia eu explicar como que se pratica o beisebol? Então, são essas questões que a gente vai tentar tirar as dúvidas para quem tenha hoje. Então, o beisebol no Brasil, por volta de 1850, a gente vai falar a história sobre ele aqui no Brasil, tá? Então, por volta de 1850, norte-americanos que residiam e trabalhavam aqui no Brasil, trouxeram esse esporte, essa modalidade esportiva para nós. Então, geralmente é assim, traz de algum lugar, as pessoas veem a participação, participam, acham legal e aquilo vai entrando no país e vai tomando conta daquele local, tá? Outra forma também de ter entrado aqui no Brasil foi através dos imigrantes japoneses, por volta de 1908. Então, os imigrantes japoneses, como vocês sabem, vieram de navio, né? Por volta de 1904, por ali. E eles se alocaram nos estados de São Paulo e Paraná e com isso trouxeram o beisebol também para cá, para que ele fosse trabalhado, para que ele fosse jogado nos locais aqui do Brasil também. Então, essa é a nossa história, aqui uma imagem bem antiga do que se acredita que são os primeiros times de beisebol daqui do nosso país. Em 1910, existem relatos de partidas pelo Colégio Mackenzie. Então, em 1910 já tem alguns relatos ali na história de que existiram algumas partidas no Colégio Mackenzie, pelo Colégio Mackenzie. E de 1910 a 1920, uma década, nessa uma década, várias equipes surgiram. Como eu disse, você vai vendo um determinado esporte, não conheço, mas eu vi, gostei, comecei a participar, vai aumentando. E com isso, várias equipes surgiram lá na década de 1910 a 1920. Em 1936, a gente teve, ó, 16 anos depois, a gente teve o primeiro campeonato brasileiro de beisebol. E essa aqui é uma imagem, ó, do primeiro campeonato brasileiro de beisebol. Na imagem, vocês podem verificar a vestimenta dos técnicos, todos de terno, né, gravata, né, as pessoas que estão aqui, os jogadores aqui, as pessoas assistindo lá na arquibancada, o campo bem simples, vocês podem ver, todos eles utilizando boné, né, ali a maioria. Então, essa é a imagem do primeiro campeonato brasileiro de beisebol, em 1936. Olha que legal. Em 1958, surgiu o primeiro estádio no Brasil, que é o Estádio Municipal de Beisebol Mienich, em São Paulo. Até peço perdão se tiver errada aqui a fala da professora, mas é um estádio que foi sediado os Jogos Pan-Americanos de 1963, tá? E hoje em dia ele é assim, ó, o professor eu trouxe para vocês verem como que ele é esse estádio. Não é muito grande, se a gente pensar, se a gente for ver em proporções, por exemplo, de estádios que são americanos, por exemplo, são bem maiores, mas, né, que bom que a gente tem. Isso que é importante. Então, aqui está a imagem desse estádio brasileiro aí, que foi o primeiro nosso aqui do Brasil. Em 1990, foi fundada a Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, que é, essa aqui é o emblema deles, né, então olha que bonitinho, jogador lá, rebatendo, rola. E a Federação Internacional de Beisebol, que é a IBAF, é a instituição que regulamenta as regras de beisebol e organiza os eventos esportivos de grande porte. Então, quem organiza, né, os campeonatos de grande porte, os eventos de grande porte, é a Federação Internacional de Beisebol. E a gente chega para o nosso primeiro exercício. Em relação à história do beisebol no Brasil, sua propagação sofreu uma forte influência de imigrantes de alguns países. Quais foram esses imigrantes? Letra A. Então, resumindo lá, quer dizer o quê? Que o Brasil, ele sofreu uma forte influência de alguns imigrantes. Quais foram esses imigrantes? Tá fácil, pensem, já voltamos com a resposta correta. O Brasil, ele sofreu uma forte influência de alguns países. A. Tchau, tchau. 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 leva para isso, nove jogadores rebatendo, buscar a bola, volta, tem jogos de beisebol que demoram três horas para terminar, então muitas pessoas que assistem dizem que é legal assistir o final, porque só vê a parte principal que é muito emocionante, que às vezes a equipe consegue contornar o placar ali, às vezes em uma rebatida final. As equipes alternam entre ataque e defesa, como a professora falou, aqui estão os jogadores estádios, uma equipe, provavelmente americana, um fato interessante sobre os bonés, eles tem acho que três tipos de bonés, um é para entrevista, para ceder a entrevista, o outro é para entrada no campo, então tem toda essa questão do beisebol e o boné, essa dinâmica bem legal, interessante. O objetivo do beisebol é, segundo exercício nosso, acabamos de falar sobre isso, letra A, eliminar o maior número de jogadores adversários, letra B, percorrer as quatro bases com o catcher, letra C, rebater a bola fora do estádio, letra D, rebater uma bola que é lançada e percorrer as quatro bases que compõem o campo e marcar pontos, pensem que já voltamos com a resposta correta. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto